Gente, antes de tudo, tá bom? Eu quero fazer uma indicação pra vocês aqui do canal da Paula Silva. Ela grava vlog, gente, da vida dela, do dia a dia dela, tá bom? Do jeito que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam. Inclusive, gente, ela está grávida, está gravando tudo lá no canal dela, está mostrando tudo no canal dela. Então já vão lá, gente, se inscrevam no canal dela, deixem o link pela ida pra estar me ajudando aqui na divulgação, tá bom? Vocês sabem que divulgação é o meu trabalho. E também, gente, pra estar ajudando ela também, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês que foram lá por mim, tá? E não esquece de deixar ouvir pela Isa. Música Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá? Ative as notificações também, pra não perder nenhum vídeo que eu postar. E me segue no Instagram também, gente. Esse vídeo foi gravado assim, de última hora, tá? O que foi resolvido de última hora, eu queria levar minha avó pro médico, né? Não foi nada demais, gente. Ela só tá indo cuidar da saúde dela, tá? Então, eu fui com ela. E nesse momento aí, gente, que eu tô gravando aí, eu tava na fila. Não falei porque eu não me senti confortável falando no meio de um monte de gente. Mas a fila tava enorme, tinha muita, muita gente mesmo. Então, minha avó foi sentar e eu fiquei lá na fila, né? Pra ir guardando o lugar dela, pra pegar a senha, né? E graças a Deus, deu tudo certo, gente. Nesse momento aí, a gente tava sem lugar pra sentar. Então, eu tava aguardando alguém levantar, pra minha avó poder se sentar. Aqui, gente, a gente já tinha conseguido subir, né? Só tava esperando minha avó ir pro consultório. E nessa parte aqui, gente, a gente já tava voltando, né? A gente foi de 7 horas, 7 e pouca da manhã. E de 8 e pouca... Não, 8 e 58 a gente já tava no carro voltando pra casa. Graças a Deus, foi rápido, né? Não demoramos muito, foi rapidinho e é isso aí. Bom, gente, fui levar minha avó no médico, né? Estou voltando agora. Pensei que ia demorar mais, mas até que foi rápido. Tô voltando andando pra casa. Tá um pouquinho distante, mas... Andando rápido, eu chego lá. O Dereck tá lá na casa da minha tia, gente. Tô indo buscar ele agora. Aí, quando eu saí da casa da minha avó, eu passei no negócio ali e comprei... Isso aqui, ó. Comprei cenoura pra fazer a sopa, que não tinha. E comprei galinha fresca, né? Sem ser congelada, porque... Não quero. Preferi comprar ela fresquinha mesmo. Aí, tô indo agora buscar a Dereck lá. Se eu pegar nada dele, não vai pra casa dele mais não, viu? Tô indo buscar a Dereck pra ir pra casa cuidar, né? Porque eu tenho que lavar roupa, fazer comida ainda. É isso aí, gente. Qualquer coisa, eu vou gravando aqui pra vocês, tá? Gente, cheguei em casa já faz um tempinho. Daí eu tô aqui descansando um pouquinho, né? Porque tá um calor. Mas eu já tratei, gente, a galinha que eu comprei. E agora eu vou cozinhar. Coloquei ela ali pra escaldar, né? Os pedaços que eu vou usar pra cozinhar. Coloquei pra escaldar pra tirar aquele negócio, gente. Eu não sei o nome daquele negócio, não. Isso que eu vou ter pra escaldar aqui é pra tirar. E depois eu vou temperar ela e colocar pra cozinhar na panela de pressão, gente. Vou fazer também um arrozinho, né? Com cenoura e um macarrão. Não vou fazer feijão hoje. E é isso aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Outra coisa, gente, que eu acabei esquecendo de falar. Dereck não veio comigo. Eu fui lá buscar ele. Mas ele não quis vir comigo, gente. Não quis vir comigo. Quis ficar lá brincando na casa da minha tia, né? Com o primo. Então, eu deixei ele lá. Diz que eu podia deixar ele um pouquinho, né? Pra ele ficar lá brincando, então eu deixei ele lá. Depois eu vou buscar ele, gente. Agora eu vou preparar aqui o almoço. Eu já escaldei a galinha, né? Como eu falei pra vocês. Agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre. E vou... Colocar aqui, gente, ó. Os negócios que eu cortei tá aqui, gente. Tá vendo? Cortei. Também tem cebola aqui cortada, ó. Vou começar a preparar aqui. Gente, pra começar aqui, né? O preparo da galinha. Eu coloquei aqui o alho triturado. E a cebola pra fritar. Aí aqui, gente. Tem uns pedacinhos de cenoura. E uns pedacinhos de batata. E também tem um coentro que eu vou colocar aqui na panela. E outra coisa, gente. Eu tô segurando o celular assim. Porque eu tô sem tripé, entendeu? E vai ficar ruim pra mostrar. O meu tripé quebrou. Infelizmente. Um dia que eu tava me mudando pra cá, né? Quebrou. Eu tô gravando assim. Porque eu tô sem tripé. Então, paciência, né? Olha aqui, gente. Já coloquei o frango. Aqui tá a cenoura e a batata inglesa. É pouquinho mesmo, gente. Porque, como vocês podem ver. Eu tenho pouquíssima galinha aqui. E coloquei só um pouquinho mesmo de cenoura e batata. Aí eu vou esperar a gente dar uma fritadinha aqui. Pra eu colocar a cenoura, a batata e o coentro, né? Que tá aqui. E colocar água e tampar a panela, né, gente? Gente, coloquei aqui o colorau na galinha, né? Agora. Agora eu vou colocar, gente, esse temperinho aqui, ó. Que é pra aves, peixes e arroz. Vou colocar aqui agora. Eu coloco muito colorau assim, gente. Porque eu não gosto de galinha branca, não, entendeu? Eu só gosto de galinha bem vermelhinha. Não gosto de galinha branca, não. Por isso que eu boto muito colorau. Também não vou colocar tudo, não, gente. Eu só vou colocar a metade. Agora, gente, vou colocar aqui a cenoura e a batata. Vou colocar o coentro também. Vou mexer agora. Vou colocar água, gente. Vou colocar água e vou fechar a panela, né? Pra cozinhar. Preciso de colocar um pouquinho de sal, gente. Vou colocar mais um pouco de sal porque eu tenho certeza que vai ficar um sujo. Então eu vou colocar o sal aqui. Vou fechar a panela. Depois eu mostro pra vocês. Gente, graças a Deus, ó. Terminei o almoço. Terminei de fazer o almoço aqui. O almoço tá pronto aí. Arrozinho, macarrão. E a galinha, gente. Aí tá uma delícia, gente. Tava com muita vontade de comer galinha guisada. Tá uma delícia. O que vocês acharam aí da cara da galinha? Vocês acham que ficou boa? Pois eu digo pra vocês. Ficou uma delícia. Eu acho que essa daqui foi a melhor galinha guisada que eu já fiz na minha vida. Aí, gente. Eu vou lá buscar a Dereck, né? Agora. Pra almoçar. Ele tá na casa da minha tia. Minha tia já vai sair. Então eu tô indo lá buscar ele. E é isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui porque, pra quem não sabe, meu celular não tem memória suficiente. Então eu tô encerrando o vídeo por aqui, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. E é isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham assistido aqui até o final. Você que assistiu até o final, muito obrigada. Tá bom? Um beijo pra você. E até amanhã no próximo vídeo.